O Deus que sabemos é o teu de mistério O homem carnal não consegue entender o seu modo de agir Ele se faz diferente dos seres humanos Confunde a ciência e o sábio que é sábio não sabe agir Por isso é que o homem afirma não tem cura Ele estende a mão da situação concentrada em poder E o médico questiona, não entenda essa gente Isso é milagre, é coisa de Deus, entender o que crente Os mistérios de Deus com certeza acompanham o seu povo na terra Pode ser mais simples do que se espera Ter dificuldades pra se expressar Pode falar errado e usar um termo pro modo ou pro quê Deus contempla no céu, Deus escuta e responde Que o sábio da terra não sabe entender Aleluia! Aleluia! Aquele que pensa ser sábio na presença de Deus não é nada Aleluia! Aquele que diz não, Deus repita e eu sei Aleluia! 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 Olha o Deus que servimos Ele é o Deus que nos quer Uma autoridade lá fora Aqui dentro não passa de servo Aqui tem de tudo Príncipes e plebeiros O grande e o pequeno não faz a menor diferença pra Deus Meu Deus é mistério e sabe trabalhar Confunde a ciência e faz o entendido sem questionar Milagre acontece no meio da gente É comum se ouvir a sede e depressão Isso é coisa de crente Os mistérios de Deus com certeza acompanham